E tem 28, processo 48.500, 62, 26, 2013, 32. Pedido de reconsideração interposto pela companhia Luz e Força Santa Cruz, em face da resolução homologatória 1682, de 2014, que homologou o seu reajuste tarifário, diretor relator, doutor André Teptoni. Senhores diretores, este processo guarda similaridade com os dois últimos processos relatados pelo diretor Reive, um recurso da CPFL, quanto o processo tarifário, em que a empresa demanda a inclusão do curso de implementação do manual de controle patrimonial do setor elétrico no processo tarifário. Se não houver objeção, parte direta à decisão. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas nos processos 48.500, 0.062, 26, 2013, dígito 32. Na verdade, é um processo só. É o 48.500, 0.062, 26, 2013, dígito 32. Voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia Luz e Força Santa Cruz, da CPFL Santa Cruz, em face do reajuste tarifário anual de 2014, previsto na resolução homologatória nº 1682, de 30 de janeiro, para no mérito dar-lhe provimento deferindo a cobertura tarifária do custo remanescente de implementação do manual de controle patrimonial do setor elétrico. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face do reajuste tarifário anual de 2014, previsto na resolução homologatória nº 1682, de 30 de janeiro, para no mérito dar-lhe provimento, deferindo a cobertura tarifária dos custos remanescente da implantação do manual de contabilidade patrimonial do setor elétrico. Próximo dia.